Bola na trave A bandeira no estádio é um instandarte Vamos lá pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Big up, big up! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agarganta que não pare de derrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Belendo para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol 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 O bombeiro é um homem de elástico Os dois zagueiros têm a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza, é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede, pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol É uma partida de futebol É isso aí gente A gente não deve desistir nunca do que a gente quer E lembre sempre que Deus existe E deixa acontecer naturalmente, tudo vai dar certo Quem cultiva semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora As vezes a felicidade demora, aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nascer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar A chuva só vem quando tem que molhar Pega essa cabeça, pega essa cabeça e vai na fé Manda essa tristeza embora Pega essa cabeça, pega essa cabeça e vai na fé Pega essa cabeça, pega essa cabeça e não se apavora Pega essa cabeça, pega essa cabeça e não se apavora Na vida é que se apavora Na vida é que se apavora Se colhe o bem que planta Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza e não se apavora Pega essa cabeça e não se apavora Basta acreditar que um novo dia vai ar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, pega essa cabeça e não se apavora Pega essa tristeza 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 e não se apavora Pega essa cabeça e não se apavora Pega essa cabeça e não se apavora Pega essa cabeça e não se apavora Pega essa tristeza 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 e não se apavora